Abandona o seu falso moralismo Mas a quebrada, parceiro, tem olhos, tem ouvidos Na sua frase nós não somos o sujeito oblíquo Trampando desde os 15 para os 6 E E ainda não fiz nem metade do que minha coroa teve que fazer E ao mesmo tempo nós já fizemos o dobro que vocês Cês tão indo, nós já tá voltando, cês perderam a vez Quem vai levar, quem vai levar, quem vai levar Quem vai levar, hein Vamos ver quem vai levar, hein Tô sentindo a energia aqui, tá ligado? Nossa, isso aí é que alguém que cê ia dar? Lança pra mim que eu não caralho Nossa, nervosa, hein Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Eu quero ver, eu quero ver Suck it! Eu quero ver, eu quero ver Suck it! Cê tá ligado, meu amaro Que eu faço bagulho é muito louco, cê vai dar a ideia Que cê foda, cê tá ligado, eu vou tomando olha Essa energia de vó pela tua plazaia Mas agora eu não paro, que eu faço bagulho que é muito louco E você parou no caso, e você não passa de fase, que afinal A bagulho é muito louco e hoje cê vai tomar pau Pau! Pau! Pau, 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 pau Lembra meu parceiro cê sabe que hoje Você vai qualquer muita mentira no final Hoje como eu falei eu até não levo o cinturão Além do cinturão meu parceiro cê sabe agora A levada, eu vou levar o cinturão em o alphi Aí eu vou relaxar lá em casa Pau, 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 pau! Cê vai relaxar em casa Vai lig đu mando não minta Cê não vai levar o cinturão Cê vai chegar em casa e banhar de cinta A amiga lembrando que você é muito fraco Pra mandar esses dois bosta Nem precisavam se alfiar Cala sua boca, molecote Sabe que eu sigo e eu dou pinote Cês que atanha de cinta E atanha de espalho de São Jorge Sabe o que é isso, meu mano? Você sabe, meu mano Que aqui é muita treta Nós não vai levar o pau não É que vai perder pra uma buceia, tá? Ela falou que bateu ele pra uma buceta Aqui no improvisado Pra quem tá acostumado a tomar chá de buceta Ou eu tô muito bem, meu barato Cê tá ligado, meu mano? Que eu faço uma rima bolada que já foi eleita Eu que vou voltar com o almoço Pra minha casa, a larica tá feita A larica tá feita, meu mano Não pode ir pra Mas ninguém te falou pra fumar Por isso, meu mano Você vai embora com o meu barquinho Hoje pra você não dar Tá ligado, meu mano? Você quer consumir igual a camisa, tá? Tá ligado, meu mano? Não tem o seu dedo, capitão Vai, cê tá ligado, meu mano? Cê é muito fraco, juiz Falando de responder Porque que não dá uma frase muito pobre E agora eu vou mandar tudo Pé se você te fuder Sabe por que é isso, meu Fala de buceta Eu chego em caixa em cima do instrumental Desde quando o hip hop a gente pega as união Desde quando isso tá vindo É opção sexual Sabe de quando é opção sexual? Você não sabe qual que é o abrigo O rap se torna feminista assim A parte de que ele viu o feminicídio Tá ligado, meu mano? Você não manda aqui nessa trilha Você quer pagar as transantes Múlio com chato, sentou mel de camomila Jax e Rol! 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 Ah! Você acha que meu terceiro rojo vai barulho? Jax e Rol! 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 Eu quero licença! Vou, 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 vou. Sou a velha do bolo, para o florete, e vocês querem ver? Sou o meu! Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Essa é a final e esse é o abate Tá ligado, mano? Eu vou falar que é de chamate Tá ligado, mano? Eu falo Se é o bete, você tá de cabeça quente Não tô de cabeça quente aqui na contravão Já que o assunto é chat, morto igual o leão Cê tá ligado, vai ser o que a rima é só o combate Timor do leão, pra mim cê é MC mate Não, aqui é chat mate Cê tá ligado que você não tá pronto pro combate Por isso, cê tá ligado e aqui é sem truque, não é chat Você tá no tempo do ocult É, é check mate, vai me ter Perdeu a linha, pra quem é check mate eu sempre protejo a rainha Cê tá ligado, parceiro que aqui cê não noscou Aqui não é perigo, vai tomar no duro pra lá Cala a sua boca, quem que você perdeu o seu respeito O HR é rainha, nem precisa de proteção, mas leva no peito, tio Cê tá meio comendo, essa é a batida de mina de mata, vira rima Cê já tá aqui na rima, cê tá ligado Que agora eu faço logo meio improvisado Agora cê tá ligado que eu comecei uma chacina Ata aqui é a tora Tava de paracucos que a gente edge tá ligado ышam o que a gente toma de paracucos hojelag Não tem quatro Entra em quarto Porta é só no barraca Porta é só a casa, tem a sala, a cozinha e um quarto , tá ligadoνη Então vamos pra votação, que na batalha do Bra é só um que ganha aí o outro! A RUGRA! Começou aqui, vamo aqui! Quem acha que a Cleópatra foi mais criativa no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o Cali foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? O bagulho está equilibradasso, mano! Aí galera, antes de sair o resultado aqui, mano, a energia tá a trava, tá ligado? Vamo bater bala pra vocês mesmo, porque o bagulho hoje foi cabuloso, velho! É isso, mano! Sem parada, mano, geral, quando eu não olhei... Todos os MCs começaram a rolar agora, tá ligado? Continuam rolando! Espero ver vocês sendo campeão, levando o cinturão, sendo o rei dos galos Falar que é uma escola de rima pra todo mundo que tá chegando agora, certo, mano? Tem vários MCs voando aí no bagulho, mas os moleques chegam igual vocês também, não sabem arrimar nada! E hoje em dia somos os maiores campeões da Batalha do Galo, certo? Então continuam aí, saca esse sonho aí que o bagulho evolui, né? É... Vamo pra votação aqui, mano, tá difícil, mano! Vamo ter que levar na mãozinha, certo? Pra não ficar muito, não perder muito tempo! Começou assim, né, pai? Começou aqui, vamo aqui! Levanta a mão pra cima quem achou que a Cleópatra foi mais criativa no terceiro round! Vamo contra esse bagulho! Um bom som, Henrique! 13, 14, 17, 14 sangue, 943, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 17... nómitão... E é isto. Eu já concese, né? 27 Me concorda Eu vou Lígia e Lúcia É a grupa campeã da batalha Parabéns Parabéns Aê Mas é o seguinte Tá ligado? Aproveitar que tá aquele climão E nós só tem um cinturão Tá ligado, mano? Não tem como Vai cortar o cinturão Pra ele levar pra casa Então eles vão ter que batalhar um contra o outro Pra ele levar o cinturão Quem tá de acordo aí faz barulho Quer falar? Fala aí, Menor Aí, rapaziada Eu queria agradecer demais a voz aí de vocês Sério, é um bagulho de verdade aí Hoje eu tava conversando com o Joe Joe Ele chegou Mano, você vai enrolar? Eu falei Mano, eu tenho vários problemas, tá ligado? Eu não quero nem sair de casa Ele falou Mano, vamos, tá ligado? O bagulho é uma vez só, tá ligado? Vamos sair de casa Tem que se animar e tentar E tipo, eu agradeço ao Joe Joe Porque me tiraram de casa Ah! 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 Ah!